991 11 14 43, vem lá Monia, vamos mostrar aqui, uxi, olha! Que tropeiro maravilhoso e indecente, rapá! Com bastante torresmo! Mas vamos a uma mensagem. Boa tarde, Nico, vamos almoçar? Eu vou! Aceito! Manda um abraço pra minha tia e todos da minha família no bairro Santa Helena. Eu estive aí, rapaz, no Santa Helena, sexta-feira. É, eu fui lá no Santa Helena. Que Deus abençoe sempre você e toda a sua equipe, que são nota... 999. A senhora lá não quer que eu fale mil? Como é que eu faço na Monia? Mil! Novecento? É mil mesmo, o povo que fala. Boa tarde, Nico, agora... Agora que sim, encontramos o telefone certo. Antes, mandar as mensagens, mas para o número errado. Misericórdia! É porque eu esqueço de falar o DDD, gente, vocês me perdoem. A culpa é minha. A culpa não é a da audiência, a culpa é do apresentador. O apresentador tem personalidade. Ele domina no peito e pede perdão. Perdão, audiência. Agora o recado do telespectador. DDD 33. O número é 9, 9, 1, 11, 14, 43. DDD 33. DDD 33, nossa área de cobertura. 33, idade de Cristo. É, é, é. Agora sim. Agora eu vou mandar certo. Nico, assistindo o seu programa todos os dias e mandando mensagem errada. Agora tá mandando a mensagem certa. Pronto! Tá resolvido. É Jerry ou Jerry? Hã? Jerry Adriane. Boa tarde, Nico! Por aqui é o Vitor Souza de Taubaté. Olha só! Conhece lá na Monê? A região lá é top. Vim passar o ano novo em GV e adorei acompanhar o seu programa. Cabaté, Aparecida, São José dos Campos. Hã? Ah, eu conheço tudo isso aí, rapaz. Chama! Ele vai responder aqui. É, lá tem o nome, é... Vale, alguma coisa, ou Campo, não sei de que. Lá eu vou, olha pra mim aí. No, no GRUG. Digita aí. Taubaté, região. Região de São Paulo. Vai falar. Localizada. É um lugar lá. Esqueci como é que fala. São José dos Campos. Taubaté. Localizada no campo, não sei de que. Tem um nome lá. É como se fosse Vale do Aço, Vale do Rio Doce. Vale alguma coisa. Olha pra mim aí. São José dos Campos, lá, Monê. Taubaté. Vim passar o ano novo em GV. Adorei acompanhar o seu programa. Manda um beijo pra minha filha, Ailane Rosa. Para o meu genro, Lucas Rosa. E para o meu netinho que está chegando, o Apolo. Aí sim, netinho é bom. Paraíba. Vale do Paraíba? Vale do Paraíba. Lembrei. Lembrei. O Lamonier me falou. Um beijo pra você, querido. Forte abraço a todo o povo de GV e região. Ô, Vitor. Abraço pra turma de Taubaté. Pim da Móiangaba. Região toda lá. Conheça ali, Lamonier. Ah, já rodei. Morei em São Paulo cinco anos lá, ué. Morei em São Bernardo do Campo. É. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Maísa do Nossa Senhora das Graças. Estou aqui na minha casa te assistindo na hora do almoço. Não me abandone, hein. Estou de férias e deitado no meu sofá. Quer vida melhor que essa? Quero mandar um abraço pra todo mundo aí do estúdio. Hein? Eu e Lamonier. Olha o outro agradecendo. Só tá eu e Lamonier no estúdio. Não, eu entendi o que ela disse. É no outro estúdio, é de cima. É que os meninos ficam no andar de cima. Né? Que Deus possa levar eles pro andar de cima também. Quanto antes, né? Tá lá. É. Os meninos estão agradecendo lá. DS, Jairão, Léo Porto, Camilo Oriol, Felipe Ribeiro, Bebiano. Bebiano não tá aí mais não. É o Panterinha, o Sabugosa, o Valber e o Gabigol. Todo mundo agradecendo. Atua do andar de cima aí, ó. Você é muito legal e tem um sorriso lindo. E eu nem te conto. Como que esse sorriso custa caro, viu? Manter esse sorriso em suaves prestações. É, não é fácil não. Mas o importante é quando você dança. Que Deus te abençoe. Você é nota mil. Ó, pro moço de Taubaté aí. O povo me chama de nota mil aqui. É uma brincadeira, viu? Moço de Taubaté. Só que tem uma telespectadora que ficou com raiva. Disse que pode me deixar envaidecido. Então eu tô baixando pra 999. Ah, ela falou um negócio de dança. É. Ô, Gabigol, põe só um trechinho da trilha lá que eu te falei. Que eu falei que a dança que eu faço de batidores aqui. Essa eu não posso mostrar não, mas vou dar só uma colherzinha. Sobe a trilha aí.